Então, cara, eu vou falar um pouquinho sobre como é que é esquecer as regras, educação barra empreendedorismo, quem é que é universitário? Puts, muito universitário. Quem é que tá empreendendo? Quem saiu da faculdade, largou tudo? Quem tem abaixo de 18? Ninguém tem abaixo de 18? Todo mundo já cascodão, já? Então, vamos lá, galera. A galera chegando aí, vambora. Então, eu sou o João. Eu sou carioca, né? Eu amo a minha cidade, apesar de todos os problemas. Tenho 17 anos. E não sou aquele carioca que sempre morou na beira da praia, curtindo o solzinho. Sou aquele carioca do suburbão mesmo, onde tem tiro, onde tem todas aquelas partes ruins na nossa cidade. E eu comecei a empreender muito cedo e fazer um monte de coisa legal. E eu sempre fui apaixonado por educação e tecnologia. E hoje em dia a gente vai falar um pouquinho aqui na palestra sobre educação, tecnologia, empreendedorismo e futurismo. Futurismo dá um meio medo, parece uma coisa meio estranha, né? Falar futurismo, mas vamos lá. Antes de começar a palestra, eu queria falar que eu não sou um ET. Eu tenho 17 anos, mas eu não sou superdotado. Eu não sou imperativo. Só comecei cedo demais. O problema é único é esse. Antigamente a gente tinha um problema que... Não um problema, né? Era a cultura. Que você tinha que frequentar uma escola para você ter uma profissão e você ir para buscar o mercado de trabalho. Só que hoje em dia nem se a LT tem mais, né? Quanto mais todo esse processo. Antigamente, vamos dizer aí, há 10 anos atrás, vamos dizer que se que é o Júnior, o Júnior ele tinha aí 10 anos. Ele estava no quinto ano e o Júnior morava em Caxias, lá no Rio de Janeiro, no subúrbio, na Baixada. Há 10 anos atrás, quando o Júnior estava lá, hoje, há 10 anos atrás, quando o Júnior nasceu, o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone lá em 2007. Cara, o iPhone fez 10 anos, o ano passado, perdão. Então, já são 11, desculpa. Há 10 anos atrás, você não tinha nenhuma empresa desse meio. Quantas daqui alguém conhece? Vamos lá. Mailos, alguém conhece? Twitter, Waze, Netflix. Então, assim, pelo menos aí umas 5, vamos dizer aí que vocês conhecem. Umas 6 aí. Pagar.me, alguém conhece a Pagar.me? Neon, ninguém contabilizei, SambaTec, Stone. Nossa, galera, vamos lá. Antigamente, você tinha o seguinte problema, né? Você sempre seguia uma indústria padrão e, a partir de uns 10 anos para cá, você começou a ter muita tecnologia, fácil acesso para todo mundo. Então, você conseguiu construir, prototipar, criar coisas, tornou tudo isso muito mais fácil. E, com isso, surgiu um monte de empresa pequena que consegue acabar com esse processo e começar a levar uma grande revolução em cima disso. Exemplo disso é o Biosoftense. Esse produtinho aqui que está na foto está meio estranho, mas ele é um bioquímico compostativo, que ele consegue queimar odor e bactérias de camisa e roupas qualquer. Imagina você botar no seu sapato esse spray e você não ter mais chulé durante um mês no seu sapato. Então, isso é real, isso existe, isso é feito por um brasileiro. E aí, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Qual seria a profissão do criador desse produto, do Biosoftense? Ele é bioquímico, biohacking, design de moda, maker e empreendedor. Quem chuta aí? Quem acha que ele é bioquímico para fazer um produto desse? Quem acha que ele é biohacking lá, mexe com biohacking? Design de moda, maker e empreendedor. Cara, mas, na verdade, ele é tudo isso. O Renan, ele é formado em design de moda e ele não parou por aí. Ele correu atrás e montou um produto na área de bioquímica e biohacking, onde ele consegue queimar bactérias e odores de qualquer tecido. É só para vocês conseguirem entender. O que foi fazer uma pessoa formada em design de moda a trabalhar com bioquímica? Vamos esquecer as regras, isso não existe mais. Mas agora, vamos falar um pouco de mim, né? Afinal, a palestra é minha. Agora, vou brincar um pouquinho. Cara, quando eu tinha 12 anos de idade, eu descobri uma coisa chamada programação. Na verdade, meu sonho era ser músico. Eu cheguei para minha mãe com 12 anos e falei, mãe, quero ser músico. Ela falou, filho, você vai ser pobre. Virei programador, adiantou de nada. E eu ficava viciado o dia inteiro, 24 horas por dia, programando, igual um louco. Fazia um monte dessas coisas horríveis aí com a Arduino, aquelas coisas que você vê em vários fóruns. E você fala assim, cara, que coisa incrível. Aí você mostra para o seu amigo, olha que legal, olha, porra, que bagulho chato, cara. Por que você faz isso? E eu saí disso aí. Eu passava horas e horas gastando meu tempo no final de semana, queimando meu dedo com ferro de solda, construindo coisas inúteis, que eu acharia que nunca me levariam a nada. Até que eu descobri uma coisa chamada competição. Nossa, foi mal, desculpa, a luz bateu na cara aí. Até que eu descobri uma coisa chamada Olimpíada de Robótica. E eu simplesmente me apaixonei. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu passei a ser reconhecido por algo que eu era bom. Eu descobri que eu era bom de programação. E eu descobri que as pessoas me reconheciam por isso. Eu ganhava medalhas, viajava e tudo mais. Só que com isso eu não conseguia entender a diferença social. Por quê? Nenhum amigo meu, eu tinha ido na época com os 14, 13 anos, e nenhum amigo meu gostava de programar. Eu falava, cara, não é possível. Olha que coisa legal, cara. Aí eu parei para pensar. Eles não gostam de programação porque eles não gostam? Ou porque eles não têm acesso à programação? Ninguém nunca ensinou para eles com a programação. E aí eu conheci uma coisa chamada Cultura Maker. A partir da Cultura Maker, eu simplesmente me apaixonei por isso. E para quem não sabe, Cultura Maker é a cultura de fazer coisas. Então você pode... Hoje em dia você tem muito acesso à tecnologia. Então você pode criar, prototipar e construir qualquer coisa de maneira muito simples. Como o caso do Renan. É um designer de moda que construiu um produto que hoje em dia está impactando muito no mercado. E aí com isso eu me apaixonei. Comecei a empreender e montei o Plug Hub na época. E eu tinha ali 15 anos de idade. Eu achava aquilo ali incrível. E era um espaço gigante lá no centro do Rio de Janeiro. A gente fazia palestra, feira, um monte de coisa legal. E eu achava que, cara, eu ia ficar rico pra caraca. Eu ia me dar muito bem. Só que, cara, na mesma época eu reprovei na escola. E eu não conseguia entender isso. Eu estava na melhor fase empreendendo, ganhando grana, me dando bem. Fazendo coisas que eu gostava. Chegou a escola e, pá, você está reprovado. Eu falei, não, não é possível. Isso não existe, cara. E aí eu não conseguia entender. Gerou aquela revolta dentro de mim. E eu fiquei totalmente conturbado. E, cara, faça coisas que você ama. E de um tempo pra cá... Agora não tem mais slides, tá? Agora eu só vou falar. De lá pra cá, cara, o que eu aprendi com isso? Depois disso, eu descobri o quê? Eu quero empreender. Mas eu sei empreender. Eu nunca trabalhei numa empresa. E aí foi quando eu conheci o Edu Livre, que foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar lá dentro, durante quase dois anos. E, dentro do Edu Livre, eu tive a oportunidade de como é que é saber trabalhar numa empresa. Pra quem não conhece, o Edu Livre é uma plataforma de educação, que não saiu aqui embaixo, mas da Unesco, do BID, do SESI Nacional, onde a gente ajuda jovens a conectarem com oportunidades no mercado de trabalho, num ambiente de inovação aberta, onde qualquer pessoa pode aprender e ensinar qualquer coisa. Depois disso, eu voltei e virei sócio de uma empresa chamada Somai. Gente, desculpa, não consegui terminar o slide, por isso que eu parei, tá? E eu virei sócio da Somai, peguei uma empresa que tem, basicamente, quase 20 anos de mercado e estou transformando ela numa empresa inovadora. De lá pra cá, a gente começou a construir um monte de coisa legal. Hoje a gente trabalha com... Hoje a gente está dentro do Habitat, lá no Bradesco, em São Paulo. Recentemente, há cinco meses atrás, eu me juntei à fábrica. A fábrica de MVP, a gente é uma software house focada em ajudar empreendedores a tirar a ideia do papel. E é isso que eu faço hoje. Então, aqui eu estou pra poder conseguir entender um pouco de vocês, qual é a dúvida de vocês sobre como é que empreender e ser jovem, e como é que você saber lidar com isso. Nós vamos falar agora sobre o papel da robótica na educação. Mas agora eu quero entender um pouco vocês, como é que vocês sabem lidar com isso. Meu nome é Thiago, eu sou do Marcato, Thiago Lima. Sobre como é que vocês acham sobre isso, como é que é o futuro que vocês veem disso e tudo mais. Então vamos lá, alguém tem alguma pergunta pra fazer, alguma coisa? E aí eu vou conversar um pouco com eles e propor algumas perguntas, né? E a gente vai fazer um debate aqui, mas de forma bem rápida pra não ficar cansativo. Beleza? É o seguinte... Mais ou menos com esse tema, né? Feel the future, né? Então pensando mesmo no que vem por aí. É porque eu sou do IEFL, eu faço uns projetos de pesquisa, e meu TCC foi um sistema mobile, um aplicativo, e esse aplicativo, ele tinha o objetivo de incentivar a ensina e aprendizagem. Aí, meu professor disse, olha, se isso der certo, dá pra vender nas escolas particulares, dá pra ganhar uma grana com isso, dá pra vender, se ficar bom. Aí eu disse, pô, beleza então. Na época que eu terminei o TCC, ele estava o suficiente pra ser aprovado no TCC de curso técnico, que é o que eu faço. Mas não pra vender. Aí eu ainda tô desenvolvendo. Aí eu queria saber como eu iria lidar com isso. É só chegar nas escolas particulares e ir vendendo. Porque, primeira coisa, você fez uma tecnologia, e agora você quer transformar isso em negócio. Isso. Como é que você avança a sua modelo de negócio? Como é que ele funciona? Você tem que começar a pensar nisso. B2B, B2C, alguém sabe o que é isso? B2B, B2C. Então, B2B são vendas quando você vende um produto pra uma empresa. O B2C é quando você vende um produto pra um consumidor. E aí tem outros modelos, B2B, B2C e etc. Por exemplo, você conseguiu já formalizar seu modelo? Como é que é o seu CAC? De quanto é o seu LTV? São coisas de... Um pouco você vai ter que aprender. O nosso foco principal é... Você sabe sobre isso? Ou você não sabe a mínima noção como aprender isso? Com a robótica. Não, eu sei que eu posso aprender, mas eu não sabia dessas coisas que você falou. Então, vamos lá. Então, dica importante pra você. Primeira coisa é, monte um modelo de negócio. Depois disso, valide seu modelo de negócio. Você já tem seu MVP, como parece. E você precisa agora criar um modelo de negócio disso. Depois disso, você precisa começar a analisar, exemplo, o custo de aquisição de um cliente, quando é que você gasta, o quanto é o tempo de vida útil do seu cliente. E aí você começa a fazer isso girar. E aí você vai avançando. Mas, exemplo, depois você pode trocar uma ideia comigo e aí eu vou te ajudando em contar isso. Aí, cara, é bola pra frente e vai seguindo. Só existe um pequeno problema. Quem for de Universidade Federal, ou então de IF, existe um problema que quando você faz um projeto, normalmente, ou de TCC, ou então de iniciação científica, algumas iniciações, você não tem o direito de propriedade intelectual sobre ele. Então, isso dificulta no momento de ser comercializado no mercado de trabalho. Mas é porque é o seguinte, eu fiz, já está aprovado, TCC já foi feito, só que a ideia era fazer outra coisa melhor e um pouquinho diferente, com o mesmo objetivo, só que diferente, com mais funcionalidades, mais robusto e tal. Cara, troca uma ideia comigo depois que o Centro te ajudo com isso. senão a gente vai ficar meia hora aqui discutindo e entender. Então, vamos lá, cara. Alguém mais quer trocar ideia? Vamos lá. Eu queria saber se você tem algum mercado de educação, mais especificamente no mercado de educação privada. Enquanto que essas empresas, no caso as escolas, elas estão abertas para inovação, tecnologias, novas metodologias para ensino, quantas elas estão abertas para receber isso dos empreendedores, de quem está querendo produzir para a educação. O mercado de educação, ele roda em média 80 bilhões de anos no mercado privado. Não sei se você sabe, mas se eu não me engano, são menos de 20% de escolas particulares que existem hoje no Brasil. São mais de 80% das escolas públicas que o Brasil tem. Mesmo sendo uma pequena porcentagem, é um mercado gigante. Tem uma feira chamada Pet Educar. É uma feira que acontece em São Paulo todo ano. Dá uma olhada nela. Você vai conseguir entender a dimensão desse mercado. Agora eu vou falar uma dica para quem quer empreender no mercado de educação. A segunda pessoa que já aparece. Se você pensa em empreender no mercado de educação, cara, é o seguinte. Um app, o seu app, a sua tecnologia, não vai mudar o Brasil e não vai mudar o mundo. Primeiro. Hoje em dia, muita galera, seria até errado eu falar isso, mas está gravando, mas tudo bem. Muita galera acha, por exemplo, o Leman. O Leman comprou o direito da Google Education no Brasil, está investindo milhões para poder levar a tecnologia lá para a cidadezinha do interior. O Brasil hoje, ele tem mais de 8 mil escolas que não tem nem saneamento básico, cadeira, sala de aulas. Então, como é que simplesmente um app vai conseguir mudar isso? Então, se você pensa em mudar a educação com tecnologia, tenha uma visão mais aberta, consiga analisar isso, saber como é que você vai conseguir entrar nesse mercado e resolver N problemas no meio do caminho. É só um pitaco, porque muitas vezes a galera acha que... Eu não, eu vou montar um app e eu vou levar isso para a rua e eu vou ficar em revolucionário na educação. Cara, desculpa, mas isso é muito mais complicado. Você ir aqui em Macaíba, aqui do lado, eu vou lá em Macaíba amanhã, mas eu vou assim, ir ali em Macaíba e você não ter nem sala de aula direito do maior que nem estudado. Então, quem pensa em empreendedor no mercado de educação, é um mercado muito bom, mas tem uma visão mais aberta para você conseguir avançar e gerar também impacto social bem relevante. Aluno público tem uma liberdade muito grande de aprender a robótica. Lógico que é um kit, né? É um kit industrial. Vamos lá, cara, eu já falei de Kaka, LTV, eu botei uma palestra bem short para poder a gente conversar. dos institutos e das empresas em levar essa tecnologia para todos os nossos classes sociais. Eu queria que você falasse aí sobre essa ideia que hoje em dia tem várias plataformas online, de educação online, como, por exemplo, o Udasta. E aí a grande questão é, hoje, como é que você vê aí a questão do papel da universidade e com essas escolas online? Cara, isso é padrão. Quer ver uma coisa? O BID, há cinco anos atrás, conseguiu analisar que o Brasil não iria conseguir avançar para a indústria 4.0 porque ele não tem uma educação de base boa. O que acontece hoje é que você não consegue avançar o Brasil para a famosa indústria 4.0, aplicando a internet das coisas e tudo mais dentro da indústria, porque se você pega um menino, esse é um caso que aconteceu comigo, ele é formado em técnico de logística, ele não conseguia entender que mil metros quadrados não são mil caixas, e cada caixa tem dois metros quadrados. Você precisa começar fazendo uma noite para dar. A nossa educação brasileira tradicional, ela é toda efetuada em métodos de teoria. Quando você pega isso e leva para o modo prático, você não consegue quebrar isso. Faça coisas básicas, não precisa nada de complicado. Então, sobre o lado de como você, e o DAS, e o DEM e tudo mais, cara, isso é perfeito. Só que, infelizmente, no Brasil, nem é todo mundo que consegue ter acesso a isso. Um caso aconteceu comigo, uma amiga, super amiga minha, de uma das melhores universidades do Brasil, lá na PUC do Rio, e ela não tinha grana para poder pagar lá o curso de UDAS de robótica artificial, porque é caríssimo. Um amigo nosso, tudo mais, pegou e financiou o curso dela, que custa quase 6 mil reais. Exemplo, de um lado é muito bom, mas de outro lado você faz isso gerar capital e privatiza isso, querendo ou não. Então, eu sou a favor totalmente, mas desde que, cara, se alguém te ensinou, replica esse conhecimento, de uma maneira democrática, pelo menos. Isso, dentro da escola. Por exemplo, o UDEM, em vez de cobrar 6 mil reais, ela vai cobrar 25, 15. Que é muito mais vantagem, e claro que não tem uma qualidade absurda, audaz, mas funciona. Você consegue aprender. Como que você encara, na prática, o que está acontecendo dentro das escolas agora? Cara, quem está com dúvida, quem quer começar a empreender, qual estágio vocês estão, quem tem startup, quem tem hard stage, quem já cresceu. sobre robôs, e como é a sua percepção de ensino. É muito complicado? Como é isso? Mais ou menos. Da nossa experiência, pelo menos de onde nasceu o nosso robô, é que a gente começa sempre a partir dos professores. Em relação ao mercado de educação privada. Percebe que as crianças e os adolescentes têm um interesse maior, meio que os pais e professores, tentam escalar para o mesmo nível, porque bem que as crianças têm essa... Sim. Qual problema você resolve? Eu tento correr atrás de prejuízo. Qual problema você resolve? Eu entendi. Qual problema você resolve? Seria... É uma maneira diferente de você aprender, certo? Seria uma maneira... É, você teria... Isso. Uma nova ferramenta pedagógica, para poder ensinar, certo? E por ser a rede aumentada, por ser uma tecnologia nova, por ser bem interessante, certo? Eu conseguiria ter mais atenção dos alunos, por exemplo, com essa tecnologia. Sim. Qual é o seu valor diferente de todas as tecnologias de rede aumentada que tem no mercado hoje? Das que já têm? Interesse também para eles. Tem uma plataforma auxiliar que também ajuda muito nesse projeto. Eu procuro no Google Elite, acho. Não, também. Já, mas não aqui no Brasil. Tem. O que é, por exemplo? A tenda educa, a tenda digital desenvolveu essa tecnologia aplicada para o Zoom, e eles estão implementando em diversas escolas do Brasil inteiro. Diversas editoras hoje têm realmente aumentado em livros desde 2013. Exemplo, qual é a diferença? No meu caso, o meu foco seria para a educação infantil. Sim. Agora, como é que você faz isso virar um produto e aplicar no mercado? Está perguntando isso? É. Mas isso é uma coisa que eu ainda estou elaborando. Então, aí você tem que fazer o que agora? Você tem o produto, você tem a ideia, você tem a ideia, você tem a tecnologia, você tem que construir um produto e saber para onde você vai vender, como você vai vender e como você vai entrar no mercado. Aí, a partir disso, você tem N processos brutais que, cara, no seu caso, o B2B seria a melhor vantagem e aí você vai começando a seguir e avançando. Mas é como se fosse o robôzinho dele, de pano, que eles vão colocar uma eletrônica no robôzinho de pano e estimular as crianças através das histórias. Você disse aí que você tinha sido reprovado na escola, né? Por aqui, de pano. Duas vezes. Pronto. Eu queria saber por que você foi reprovado, pelo fato de que você não estava achando interessante o ensino porque você... O fato de que você foi reprovado. na primeira vez eu tentei me formar realmente, só que eu descobri que tudo aquilo ali eu podia aprender fora da escola. E, exemplo, eu gostava de física, mas eu gostava de física quântica. Eu gostava de matemática, mas eu gostava de mexer com break a computer interface. Então, eu sempre nunca gostei de me ensinar aquilo que eu estava naquele modelo padrão. Depois disso, eu comecei a faltar muito e tudo mais, e nem problemas. Fui reprovado, ganhei uma bolsa, mesmo sendo reprovado, para eu continuar na escola e no segundo ano eu entrei depressão. Eu dormia, eu entrava na escola às 8 horas da manhã, dormia até 5 horas da tarde e ia embora. E engordei 20 quilos nesse mês. E aí, a gente entra na parte complicada e não foi a programação que também pode ser rarquado e pode ser rarquado e pode ser rarquado. E falaram, se você continuar na escola e você vai ficar doente, se você quiser abrir mão do seu estudo tradicional, você pode abrir. O que eu fiz foi entrar no Kumon e a gente está no Kumon. Vou falar com Renata agora. Eu e Renata, a gente trabalha muito de engenheiros e os técnicos que têm conhecimento de eletrônica. Então, assim, não foi... não tive nenhum problema e tudo mais, mas o meu problema foi basicamente eu não consegui entender e me adaptar aquele meio. Aí, desde quando... Só que na universidade se perde muito tempo com a programação. Não só a programação que a gente vê hoje é que, assim, eu acho, pela visão que eu tenho, é que hoje a educação, como até o rapaz aqui falou, sobre essa questão de inovar nas escolas particulares. Eu vejo que a inovação na educação só vai acontecer quando realmente o Brasil olhar a educação como produto, realmente, e a educação no sentido de ser um mercado e não ser algo centralizado no governo. Então, quando a gente vê que o Brasil começa a perceber isso, que esse produto precisa haver uma competitividade, que essa competitividade vai gerar inovação, realmente, eu acho que a partir daí que o Brasil vai começar a ter uma educação melhor. a gente realmente entende disso. Cara, é uma opinião sua, eu discordo, mas cada um tem seu pensamento em cima disso. Eu acredito que você não consegue gerar impacto social materializando coisas, então, eu acredito muito na parte de compartilhe, aprenda e troque conhecimento e eu acho que você capitalizar muita coisa para a gente educação é você um caso. E pessoa 3D, todo mundo hoje tem um mais 10 aqui, só aqui embaixo. Sabe quanto tempo a pessoa 3D ficou fechada em patente? 20 anos. A pessoa 3D existe desde 80, ela só foi começar a ser distribuída no mercado em 2008 em diante. Então, porque alguém pensou, não, eu vou capitalizar isso, eu vou ganhar muito dinheiro e acabou que não conseguiu. Imagina se desde 80 existisse a pessoa 3D onde as pessoas pudessem compartilhar, criar isso junto, qual a tecnologia estaria avançada hoje em dia? Então, por isso que eu vejo muito mais esse lado de colaboração e cocriação do que esse lado de eu vou fazer um produto, vou entrar no mercado e vou dominar tudo e vou revelar essa educação. Gerar impacto, cara, não é só privatizar e make money. Gerar impacto é muito além disso. Mas em São Paulo, a gente tem um problema sério, tem professor entusiastas, alunos que... Eu acho que dinheiro é consequência de tudo que você faz, cara, quanto mais empreendendo. O diretor da escola fala assim, quanto vai custar? Ele não quer saber o quanto a robótica vai trazer de bom para a escola. Eles não querem saber. Eles falam assim, ah, eu vou ensinar informática e acabou. Não é, Paulo, é, eu queria saber o seguinte. Eu queria saber vocês, vocês colocaram, como é que vocês colocaram o fogo aqui é empreendedorismo em cima do diretor? Você falou que enfrentou problemas, certo? Acabou sendo reprovado por isso. A grande questão, uma facilidade que a gente tem alguns estudos que falam que, a partir do momento que a gente entra numa escola, uma das coisas que a gente coloca é como fazer a metodologia românea. Como também no ensino médio, muitos alunos, antes de entrar na faculdade, acabam sabendo o que fazer. Sai daquelas pecinhas montadas. Sai do sistema de montar bloco. Porque o interessante é saber o que está por trás daqueles blocos. Alguma solução para isso. Sim, você já pensou sobre isso. Então, vamos lá. Sabe o que acontece hoje? Vou ser bem sincero agora. A cabeça do jovem brasileiro pensa da seguinte maneira. O jovem ali de 13, 14, 15, 16, 17 anos ele pensa assim, eu tenho que passar no Enem. Eu tenho que passar numa universidade federal. E não é só passar na faculdade, tem que passar na federal. Meu, meu sonho é fazer medicina, mas se eu passar para a biologia, tá bom ali. O maluco entra ali, faculdade federal, segundo semestre, biologia, pô, esse cara não é nada do que eu ver na sala de aula. Aí chega para o pai dele e fala, pai, vou sair da universidade. Eu falo, você é maluco, você passou para a federal. Aí você pensa, o que a escola ensinou para ele de biologia na prática? Sabe o quê? Nada. O que acontece ali é que as pessoas elas têm que escolher algo onde elas nunca viram aquilo de verdade. Ela aprendeu um monte de teoria que achava que ia ser assim. Ela tem um processo massivo de ingressar na universidade pública e quando ela ingressa na universidade pública ela fica decepcionada porque não era aquele sonho de mágica que ela imaginava. Nem desde a iniciação científica dele até todo o resto. Eu acredito muito na cultura maker, porque você fazendo coisas todo tipo de coisa desde muito novo. Exemplo, quando eu estudava ainda eu lembro que eu tinha uma aula de física que eu tinha que fazer movimento circular uniforme nela, aquele MVU lá. E aí eu cheguei o professor, eu tinha que fazer um trabalho eu não ia para a aula e chegou para mim e você disse, pô cara, eu sei isso. Então ele falou, então me prova. Eu peguei um Arduino, montei uma base de papelão e botei dois sensores e fiquei fazendo gráfico no computador. Eu falei, tá aqui. Aí ele, mas como assim? Eu falei, pô, para eu poder aprender sobre, para eu poder fazer isso aqui, eu tive que aprender tudo que você teve que me ensinar para poder construir isso aqui. Dá para você me aprovar, pelo amor de Deus? Então acredito muito mais nessa educação mão na massa, onde você consiga produzir coisas, produtivar coisas, do que nessa maneira inversa, onde você precisa. o que acontece hoje é basicamente isso. Essa é a minha visão sobre isso, porque você tem um monte de jovem perdido, se você entrar em uma turma de pré-vestibular e perguntar o que ele quer fazer da vida dele, ele acha que quer fazer alguma coisa e na verdade, quando chega a ingressar na Universidade Federal, ele se decepciona e tem ali problemas. algum resultado ou chegar ganhando o coração de quem realmente importa que é, seja trabalhando com saúde, a pessoa que está... Existe hoje no mercado, talvez, alguma ferramenta que ajude a tomar a decisão da pessoa. Você tem cultura maker, você tem diversas ferramentas, mas eu acho que vale mais de cada um para cada um. Sempre tenta incentivar pessoas a criarem coisas, crie coisas, faça coisas. exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada, se eu ficar dois dias em casa eu me sinto inútil, eu não consigo jogar videogame, se você tomar uma ideia. Vou jogar videogame perda de tempo. Eu parar duas horas ali e ficar jogando FIFA, eu falo, cara, o que isso me proporciona? Eu não aprendi nada com isso, eu não fiz nada com isso, então, eu acho que sempre o engajamento de querer aprender, criar, buscar, eu acho que esses dias eu conseguia ter um passo. E diferente da escola, que você tem que provar coisas, então, você trazer mais que criação e elaboração do que você faz, provar coisas que você realmente não sabe. Como se criassem raízes e conteúdo da pessoa? Cara, eu tive alguns problemas e tudo mais essa semana, não consegui preparar aquela palestra maravilhosa que normalmente eu faço, mas acho que deu para ter uma ideia bem legal com vocês em si. São colaboradores, facilitadores, não conseguimos por muito tempo que eu gostaria de falar, colaboradores que a gente tem lá, são ex-alunos que se apropriaram daquela tecnologia e querem passar para os outros que estão sendo formados. É que não vai aparecer ali, mas tinha meu contato ali. E quiser trocar uma ideia comigo depois, pode me procurar nas redes sociais e falar comigo que eu respondo direitinho, não sou preocupado assim. Não é que eles não são capazes. E galera, é isso. Eles ficam retraídos qualquer coisa aí é só falar e obrigado. Valeu. E não querem...